Arassazo Arassazo é sonho e segredo não é segredo Arassazo Fica sendo O nome mais belo do medo Com fé em Deus Eu não vou morrer tão cedo Com fé em Deus Eu não vou morrer tão cedo Com fé em Deus Eu não vou morrer tão cedo Para Sazu é brinquedo Eu não vou morrer tão cedo